Essas são as três mulheres mais cruéis da Bíblia, e a última viveu na época de Jesus. Primeiro, temos Jezabel, a rainha perversa. Ela desafiou a religião de Israel, adorando deuses pagãos e perseguindo implacavelmente os profetas de Deus. Jezabel parou em nada para manter seu poder e até conspirou para assassinar um homem inocente. Em seguida temos Dalila, a traidora sedutora. Ela foi subornada pelos inimigos de Sansão para descobrir o segredo de sua força. Dalila aproveitou-se do amor de Sansão para ela e o convenceu a revelar seu ponto fraco, seu cabelo. Com isso, ela entregou Sansão ao inimigo, levando-o à derrota. E por último encontramos Herodias, a mulher vingativa. Ela não gostou nada quando o profeta João Batista criticou seu casamento. Então em uma festa, ela usou a dança de sua filha para manipular seu marido e conseguir a cabeça de João Batista em uma bandeja. Uma verdadeira vingança sanguinária. Aperte no maisinho para não perder nenhum vídeo.